Lucas Mineiro, tabela saiu, Ourinho, Lucas Mineiro, vai evoluindo bem a ponte, olha o Jefferson, bate! Lucas Mineiro tocou, é dele, botou pra correr aqui o Silvinho, e a ponte chega bem na ar. Primeiro tempo, troféu campeão do interior, estamos aqui em Sorocaba. Também, bola pro Aron, chegou Aron, Rodrigo Viana pega. Na última hora, olha só a tomada de bola, tá valendo, a bola é do Lucas, a enfiada de bola, vem chegando a ponte. Olha a chegada da ponte, tenta tirar a zaga, ainda a ponte. Empolgaram lá, e a bola acaba sobrando com o Felipe Saraiva, ele que é liso, ele que é... Mas o Diogo Matheus não desiste, é a formiguinha do jogo aqui. Corre pra tudo quanto é lado aqui, o Marcel sai jogando junto com o Gabriel Vasconcelos. Tem o Lucas Mineiro, passou novamente o Marcel. Pode ser um ótimo ataque pra equipe da Ponte Preta. O Marcel coloca... Natan por dentro, joga no Lucas Mineiro. Lucas Mineiro à frente, pra Silvinho, Silvinho gira. Por dentro, conseguindo utilizar a velocidade de jogadores em ultrapassagem pelos lados, o resultado é justo. Lucas Mineiro à frente, atenção que se mette Penicia, Penicia domina, Penicia passa, Penicia... Ex-giocatore del Gremio, é nato nello stato de Rio Grande do Sul. Si, é proprio un nome tedesco e tanti tedeschi sono finiti lì. Ante braço. Ante braço. Ante braço. O jogo da Chapecoense é muito bom, muito consistente, e a Chapecoense chega toda hora. Agora, Diego... ...pizar essa pelota e não faz bem, ponendo passo em paños frios a o que acontece a esta hora de la noite, aqui em Bolívia. Saludos con ele quando vem, atenção, o Chapeco. Matias Tituro, pese a tudo aquilo, havia saído, como eu disse, estava adelantado o nome do plantel do Chapecoense. O Chapecoense tem só 19 anos, Jaime. Mas ele tem uma cara de mais bobo, né?